O corpo de uma mulher foi encontrado enterrado próximo a uma plantação de eucalipto na localidade de Fundo Grande, em Araranguá, por volta das 17 horas desta sexta-feira. Trabalhadores que passavam pela estrada, que dá acesso à plantação, viram em meio a galhos um braço e acionaram a polícia militar, que ao chegar no local, confirmou que havia um cadáver. Os PMs isolaram a área. A Polícia Civil, o IGP, Instituto Geral de Perícias e IML, Instituto Médico Legal, atenderam a ocorrência. O corpo estava enterrado em uma cova rasa em adiantado estado de decomposição, não sendo possível o reconhecimento. A equipe da Divisão de Investigação Criminal de Araranguá esteve no local e já iniciou os trabalhos. Ainda não há informações se a mulher foi morta naquele local ou se o corpo foi apenas desovado lá. Também não é possível dizer há quantos dias o corpo estava no local. Outros corpos já foram desovados na localidade de Fundo Grande em anos anteriores e o local ficou conhecido como ponto de desova. Exames serão realizados pelo IML para chegar na identificação e causa da morte.